Agora eu sou a Lara, eu não quero ser mais mãe. Você quer ser só a Lara e não quer ser mais mãe, filha? Bom dia, família queira, esse grandão de graça. Tudo bem com vocês? Tudo bem aí, menininho? No vlog de hoje, a Lara vai virar mãe do Lian por um dia inteiro. Empolgante! Ela que vai decidir tudo. Tudo, tudo, tudo sobre ele. A única coisa que eu vou fazer é dar o mamar, porque ela não tem o leitinho, né? Realmente. A gente poderia ter levado aquela mamadeira. Verdade, mas o Lian ainda não mama a mamadeira, ele só mama o leitinho do peito. Lembra quando você foi pro médico, e daí o papai... Ah, que a mamãe tirou o leite, né? É, mas a gente não trouxe, então esse eu vou ter que fazer. Mas tudo o restante você pode, ok? Melhor do que nada! Agora a gente vai pra piscina. Você pode escolher o look de piscina do Lian? É, e tem sunguinha também. Vamos lá. Tem esse aqui que é o da baleia, que vem com o bonezinho já. Ó, que gracinha. Tem essa sunga aqui que é do Mickey com o Tia Patinhas, nem sei se é. E tem essa aqui, eles dois também, só que numa cor diferente. E aí tem esse outro chapéuzinho aqui que ele ganhou, que é bem fofinho também. Qual que você vai escolher? Esse. Você consegue? Muito bem! E a fralda dele precisa trocar ou é ou tá tudo bem? Dando ver. Como que olha a fralda, você sabe? Quando tá azul, quer dizer que tem xixi. Exato. Então tem que trocar? Uhum. Que fofinha do papai. Perdeu, minha fofinha. É apaixonado por papai. Aqui, ó. Você dá uma olhadinha aqui, ó. E aí você vê se tem um cocô lá. Não, você sobe a perna dele, ele não sabe levantar. Muito bem, Lara. Tudo bem, gatinho? Mais ou menos. Não tem? Se você não tá vendo é porque não tem cocô. Boa! Muito bem. Ó, o ideal, Lara, é você pegar a fralda, outra... E colocar embaixo dessa, tá bom? É. Senão ele vai fazer um xixi assim, vendo a sua cara. É fácil trocar a fralda de bebê, Laris? Não. Eu vou mostrar e vocês vão dar uma nota pra trocada de fraldas, ok? Coloca aí nos comentários de 0 a 10. Qual é a nota que vocês dão pra Larinha? Ó, vou ensinar uma coisa pra você, tá, Lara? A fraldinha nunca pode ficar assim, ó, pra dentro. Essa bordinha dela. Tem que sempre tirar pra fora, porque senão o cocô e o xixi vazam, tá bom? Tá quase. Vai lá, Larinha. Vai, puxa. Vai pra trás. Levanta um pouquinho o bumbum dele e puxa. Não, desiste dessa tarefa? Arregou. É complicado cuidar de bebê? Foi o que eu fiz com minha vida, Jesus. Toca aqui. Você tá sendo uma ótima, mamãe. Tô, Lara, agora você vai lá jogar a fralda. Um, dois, três e... Acertou! Uau! Parabéns, a primeira. O que que tá acontecendo aí, mamãe do Lian? Perfeita, hein? Ô, louco meu. Isso que é a mãe, hein? Parou de chorar. Vai apertando os botãozinhos aí. Não? Esse brinquedo é bom. É, desestressa. Bom, agora a Larinha vai ficar com o Lian e eu vou pra piscina, né? Me divertir um pouco. Mas você não é mãe dele, gente. É a sua vez de cuidar dele. Eu vou pra piscina. Ô, mamãe, vem pegar seu bebê aqui, meu. Muito bem, Larinha. Eita, a chupeta caiu. Vai ter que ir lá lavar agora. Você tá comendo? Vai precisar parar, filha. O seu filho aqui, ó. Fez um cocôzinho. Tem que trocar a Nutella. Lian fez um cocô, você tem que trocar a Nutella dele. Deus me defenderai. Você vai lá? Ela arrumou uma amiga, não quer nem mais saber de ser mãe do Lian. Cadê seu amigo? Ali o amigo da Lara. Oi. Vai lá. Ó, essa daqui é a amiguinha da Lara que ela arrumou. Ela é filha de uma brasileira com um espanhol. Qual é o seu nome? Você gosta do YouTube? Sim? Você gosta muito? Ela é muito fofa. Cadê a sua mãe, bebê? Sua mãe sumiu, eu precisei... Opa, saúde! Eu precisei trocar a fralda. Ó a mãe dele onde tá ali, ó. Ô, mamãe do Lian. E aí, vai cuidar dele ou não? Eu quero curtir a piscina, meu. Ela e os feedings da vida. As monitoras estão com as crianças aqui na piscina. Daí tá tendo musiquinha, é isso. Que maldade você fica comigo. A minha amiga brasileira vai aprontar com o marido dela. Uma mulher muito gentil. Ó! 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 Bom, já que a Larinha está cuidando do Lian, eu vou dar um mergulho na piscina de borda. Vou mostrar pra vocês como se eu entro numa piscina de borda infinita. Mas, peraí, se ela é infinita, você pode entrar de qualquer jeito. Alguém podia me dar uma velhinha pra eu entrar, né? É, tá cheio de gata ali, ó. Tá cheio de gata. Como que eu entro? Não filma minha pança, por favor. Vou dar aquele mergulho de gentilha. E vai afogar, pão chamada. Não sei lá, pão chamada. Não sei lá, pão chamada. Ó, pão chamada, pão chamada. A... A... O, a... A... Pão chamada de gata. Hum, o, o, a... Ó, o, o... De novo a fraldinha do Juninho. E o que que tem agora pra você nessa fraldinha? Tem Nutella. E você tá preparada? Pra limpar o cocô? Essa eu quero ver. Quero filmar a cara dela. Vendo. E aí? Vai limpar? Ou desistiu já? Vou te ajudar. É, gente. Essa menina, ó. Corajosa. Mostra aqui, pessoal. Olha aí, pessoal. Você não tá o Tenebara. Não tem cheiro, fala. O cocôzinho do Leão é cheiroso. Ela é muito cheirosa. Viu? Tá tranquilo. Eu estou abismada com a agilidade dela de limpar, gente. Eu não posso ficar filmando o meu filho, né? Mas a bichinha é esperta. E banho mais gostoso, mãe. Lera vai lavar os pezinhos dele. Porque o banho é muito perigoso, né? Daí precisa de ajuda de um adulto. É o momento mais gostoso da vida, né, Lia? É claro. Quem não gosta de tomar banho, né? Mãezinha tá cantando. Larinha vai dar o remedinho do Leão agora. Ó, a mamãe abre e você coloca na boquinha. Pode virar? Ele demora pra cair. Dois, três, quatro, pronto. Essa mamãezinha cuidou tão bem desse menininho. Fez ele parar de chorar, deu remedinho. Tá penteando o cabelo. Muito bem, Larinha. Ela fica toda concentrada. É muito linda essa menina. E o mais legal é que ela tirou o cocô. Sem nojo, sem nada. Muito bem. Olha a cara dele de apaixonado olhando pra ela. Você tá conversando com a irmã. O que você tá falando com a irmã? Pra quem perdeu o tour aqui pelo hotel que nós estamos, a piscina que eu fui é essa daqui, ó. De bordo infinita. Olha a vista, que linda. Aí, Larinha fez o Leãozinho dormir enquanto eu tomava banho. Gente, é a maior gracinha ela cuidando dele. Ih, eu já estou pronta. Hoje eu tô me sentindo, hein? A Lara cuidou do Leão e eu fiquei só no amor da Mia. É lógico que aquela hora na piscina ela não cuidou dele sozinha, né, gente? Essa amiga que a gente encontrou, brasileira, que tá aqui na Espanha há 18 anos, gente. Muito tempo. Ela ficou com ele, entendeu? Com ele, com a Larinha e com a filhinha dela. Ah, agora eu entendi! E foi um dia muito legal. Agora a gente vai curtir a night. Vamos levar vocês com a gente pra vocês verem algo muito especial, muito legal. O Gil pediu uma tábua espanhola italiana. Eu sei, mas tá sendo feita na Espanha. Larinha está na sopinha de batata com cenourinha. É boa, filha? Pela carinha dela, vocês estão vendo que é, né? E depois ela vai bater um prato de macarronada. Tem alguém que veio passar fome hoje. Olha lá, ele pediu um canelone, eu achei que fez um negócio gigante. Eu vou passar bem. Olha o tamanho do meu risoto. Ó, delicioso. Ah, pãozinho. Expertinho. Mini pizza de Nutella com bananinha. E o papai tá bem light. Pegou uma sobremesa light. Quer um muranguinho, bebê? Que delícia! Isso é porque ela tá doente. Porque aí, cansada. Tem gente que vai parar a noite hoje, ó. Nós viemos ver um show. Ainda não começou. E nós, pela primeira vez, estamos adiantados. É verdade. A mãe do Leon tá mega cansada. Cuidar de criança não é fácil não, gente. Eu gosto de uma lara, eu não quero ser mais mãe. Você quer ser sua lara, eu não quero ser mais mãe, filha? Por quê, amor? Cansa demais? Ser mãe não é fácil. Você se pergunta se é fácil cuidar de bebê? Não é fácil. Mas vale muito a pena, tá? Eu sou muito bonzinho. É, porque é a coisa mais fofa, mais gostosa, mais delícia desse mundo. Gostoso. Eu troquei meu vestido porque a gente ia jantar. E aquele não dava pra dar mal pro Leon. E eu achei que ele ia acordar antes. O que aconteceu? O quê? Ele não acordou. Ele não acordou. Ele acordou no show, você ia ter tirado isso. Não, mas eu ia vir aqui depois do show, depois do jantar. Tô confusa. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like. Nós vemos no próximo vlog aqui do canal. Um beijo e até mais. Tchau!